Cara, show não é só você escutar, não. Se for só pra escutar, você liga um paredão. Sim. Você vai pra um show pra ver um... Só o cantor, pra frente, pra trás. Você vai pra um show pra ver um espetáculo, pra ver uma dança, pra ver o músico lá, a performance do músico tocando em cima do palco, ao vivo. Por que que eu falei a questão do ficar caro? Eu sei que você discorda, mas eu já vi. Eu já vi alguns cantores que são donos de banda com esse argumento. Dizer que chegou a um patamar insustentável, porque era muito investimento. Aí eu fico na dúvida. Por que que todo clipe de cantor tem bailarino? Por que que vão fazer show no Castelão, vão fazer show no Marina Park, bota bailarino, contaram bailarino pro dia? Eu não entendo isso. Entendeu? Tá. Ah, não. Porque tá na banda, é direto sendo paga. Ali é só um show. Tá, mas se não tem sentido, tá, por que que bota uma cara de uma hora pra outra num show com aquilo ali? Eu não entendo. Entendeu? Eu acho ótimo. Não é porque eu ganho um penco de dinheiro fazendo clipe, fazendo isso, aquilo. Eu acho ótimo. Mas, eu não entendo isso. Por que que foi tirado e hoje usam, por que que hoje fazem? E quando começaram a usar pra clipe, que nem você tá falando, criou-se até uma, não sei, uma esperança. Mas assim, rapaz, será que é a volta? Será que vai voltar? Será que vão botar balé nas bandas de novo? O que que tu acha? Tu acha que, primeiro, tu acredita que tudo é um ciclo, né? Tudo é um ciclo. Às vezes as coisas... A calça boca de sina a gente usou alguns anos atrás, coisa que era dos anos 80. Então, a gente pode dizer que nada... Não, isso aqui não existe mais, nunca vai mais existir. Mas na tua concepção, tu acha que um dia as bandas vão trazer balé de novo? E por quê? Amigo, eu não sei te falar se vão trazer, né? Porque não dá nem pra, como se diz, é... Mas eu sonhava demais. Eu sonho em ver ainda bandas com balé. Sabe, poxa, meu sonho é o Limão com Mel com quatro casais, oito bailarinos, dançando o show. O show tá lindo, entendeu? E daí... Eu não sei, eu não sei. Eu ia amar. Eu ia amar. E tava toda hora pra coreografar. Meu sonho. Sabe? Porque é uma coisa que sonha, é uma coisa que fica bonita, é uma coisa que dá... O show fica melhor. Entendeu? O show fica... Nossa, o show fica muito lindo, o show com balé. Um balé ensaiado, um balé sincronizado, de pessoas que realmente dançam, fica muito lindo. Entendeu? Eu lamento esses donos de banda hoje não terem mais os balés, não terem mais... Cara, eu fico... Bicho, você vai pra um show. Você vai pra um show. Um evento grandioso, como um garota VIP desse da vida. Como um vixe desse, lá no Marina. Que tem uma estrutura do caralho, velho. De LED, de som, de tudo. Aí você olha pro palco, mas tem um cantor... Um cantor. Aí fica desse tamanzinho. A gente lá atrás fica desse tamanzinho. Um cantor e o caba no teclado, macho. E um na guitarra. Eu digo, pelo amor de Deus. Pra que esse palco desse tamanho, né? Então... E eu acho que é por isso que aumentou mais ainda a história das mesas na frente do palco, o povo só bebendo. Porque o povo tem marroco a olhar, o povo tem marroco... Entendeu? Só escutar. Só escutar e beber. Escutar e beber. Aí imagina, cara, um evento desse, uma estrutura dessa ali, com uma banda zona cheia de música, cheia de gente. Cara, show, não é só você escutar, não. Se for só pra escutar, você liga um paredão. Sim. Você vai pra um show pra ver um... Só o cantor pra frente e pra trás. Você vai pra um show pra ver um espetáculo, pra ver uma dança. Pra ver o músico lá, a performance do músico tocando em cima do palco, ao vivo. Porra, isso é, pelo amor de Deus. Eu torço que volto também e eu acho que... Eu bato tanto nessa tecla aqui, mano, que um dia eu vou ver resultado. Ah, não foi o Arlene, não. Mas foi eu, foi o Félix que veio. Foi o Menino do Metal que veio e falaram. Não foi só eu que bati na tecla, não. Mas eu acho que eu vou ter um pouquinho de... Eu ainda tenho a esperança de ter um pouquinho de... Rapaz, foi responsável. O Conversa Essa teve um pouquinho de responsabilidade de ter trazido isso aqui de volta. Porque eles falaram tanto. E a gente fala aqui pra milhões de pessoas aqui por mês. Meu sonho, meu sonho mesmo. Porque, macho, será possível? Não é questão de dinheiro, não. Porque o povo tá tudo nadando de dinheiro aí, ganhando dinheiro aí. Sozinho. É, eu fiquei com raio agora. Que dá, dá, viu? Só não bota se eu quiser. Bora, meu povo, dão de banda aí, botar o povo pra dançar. E os metais, disseram que tiraram os metais. Porque podia fazer no playback ou no VS e gastava menos. Não precisava gastar três, pagar três pessoas. A avião metaleira. Eu acho que eu trabalhei com a melhor metaleira do avião. O que era na tua época? McFly, o Nael e o Caco e tinha o Johnny de Recife. Quatro? Johnny, ele era o sax. Ah, não. Ele foi depois do Caco. Foi, foi depois do Caco. Era um sax. Johnny, não. Sei lá o nome do menino. Era de Recife, ele. É, mas a minha época mesmo foi esses três. A avião foi referência pra muita coisa, né, macho? Pra pegada na batera, foi referência com o Riquelme. Pros metais, né, pros metais das músicas. Lembra do Véio do Baixo. O Véio do Baixo. Um abraço. Valdeci. Valdeci. Eu sabia que ele morava por aqui. Gente boa demais. Grande pessoa. Eu tô ajeitando uma mesa aqui. Valdeci e Riquelme. Aqui a mesa do avião de forró. Vai ser massa demais. Pois é. E o balé também, que sempre foi referência. Aviões fez história, né? Fez muita história. Muita história, muita história. E, assim, eu sempre falo que os melhores shows que eu já vi, que eu já participei, foram com o balé. Foi com o balé. Hoje tá tudo no normal. Cantoenta, canta, 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 canta. Músicas maravilhosas e tal. Vai-se embora. Pronto. Aí tome LED atrás. Agora é os fogos de artifício e o fogo, né? É fogo, fogos, aqueles efeitos. E tal. Pronto. Eu queria só dar, assim, os créditos pra uma pessoa que sempre manteve um pouco disso, que é a Tati Guel. Ela sempre manteve os metais. Até um pouco tempo aqui tinha balé. Acho que hoje não tem mais. Ela gosta de balé. Mas ela segurou. Enquanto ninguém mais tinha, ela ainda tinha. Ela ainda tinha, entendeu? Trabalhei com o Tati também. Maravilhoso. Então é bom, não solteirões. Não solteirões e ela sozinha. Ela carreira só. Também coregafei ela. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal. Dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa. TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!